O que vai começar, tá no jeito de andar, no jeito de viver, e quem pode voltar, é o jeito moleque de ser, não dá pra desfazar, não tem como te esconder, e quem pode voltar, é o jeito moleque de ser. É o jeito que a gente colocou, e quem pode voltar, é o jeito moleque de ser. Vai começar, ficar do jeito de andar, do jeito de viver, de quem pode mudar, é o jeito do moleque ser, o que vai te passar, o negócio de entender, de quem pode mudar, é o jeito do moleque ser. Coração! O que será? O que será? O que será? O que será? Vai defender! Vai defender! Vai defender! Vai defender! Você sabe quem é ele! Não, vamos, vamos, vamos apuntar, né? Vamos tomar esse mim aqui, peraí. Não, não era dela, só não era dela, é verdadeira.